Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde para quem acabou de chegar no YouTube e já que você acabou de chegar, lá vai o Rodrigo de novo, não esquece, segue o canal, dá seu joinha, dá seu like que a gente está isso aqui de chegar em 10 mil e a hora que a gente chegar em 10 mil eu vou mandar uma live com vários sorteios de umas pegadas que a gente já conseguiu para vocês, então está faltando só um pouquinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho de mitologia nórdica e vai falar das histórias, das edas, das runas e de como é que isso tudo funciona. E para falar de mitologia nórdica eu convidei de novo o Custa Mitri para vir bater um papo com a gente. Da outra vez que eu falei com ele a gente ainda não tinha esse formato organizado e tal, então agora a gente está mais ou menos chegando num formato de programa. E aí Custa, direto da Inglaterra, como é que você está, mano? Fala Marcelo, boa noite galera, bem-vindos e obrigado a todo mundo por estar aqui participando da gravação ao vivo e para você que está assistindo no YouTube, fica ainda assim o meu muito obrigado por estar assistindo o vídeo. E é, sim, hoje eu estou da Inglaterra, 3 graus com sensação de menos 6, está delicioso. Maravilhoso. E da outra vez eu não te perguntei, mas agora o pessoal pede muito para eu perguntar para os entrevistados para você contar um pouquinho da tua jornada. Antes da gente entrar no tópico, então eu ia falar um pouquinho, por que que você foi para trás de runas, né? Eu brinco assim, faz uma pessoa normal sair assim de repente, 15 anos depois, está mexendo em runas, cara. Tá, vamos lá. A minha história, assim como talvez boa parte da galera que foi para o lado de, para a parte meio mais mística da vida, é que eu fui, de certa forma, um evangélico frustrado. Eu era evangélico até praticamente meus 14 anos de idade, com a diferença de que eu sempre gostei muito de ler. Com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar numa biblioteca, justamente para poder pegar mais livros do que sair da regra de só poder pegar 3 livros por vez. Então eu comecei a trabalhar numa biblioteca, comecei a estudar bastante e eu fui evangélico durante um tempo, até o momento em que meu irmão foi assassinado. E aí a galera foi virar e falar para mim que, teoricamente, foi Deus me ajudando a não sofrer no futuro, porque talvez fosse ter um seguimento pior no futuro e por isso que Deus tinha levado o irmão naquele momento, porque eu mandei todo mundo para a punta que pariu. Falei que, cara, que Deus é esse que teoricamente o guarda da gente leva dessa forma, não fazia sentido nenhum. E aí eu meio que dei uma guinada de 180, comecei a tentar buscar novas formas de me encontrar, porque eu me perdi naquele momento. A minha família estava desestruturada, problemas de relacionamento com pais separados e toda essa coisa aí. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que eu comecei a estudar. Acabei mudando de escola, lá tinha uma galera que queria estudar um pouco disso, só que, como eu falei, eu sempre fui um cara que gostava muito de estudar. Então, eu comecei a estudar e eu fui a fundo. E aí tem um livro que foi lançado pela Madras há muito tempo atrás, enquanto eu falo há muito tempo atrás, eu sou fonte quase 20 anos atrás, que era um livro chamado Coletânea Hermética, que era um livro que tinha uma coisa de mitologia comparada, não tão profundo quanto o que você fez na enciclopédia de mitologia ou coisa do tipo, mas ele tinha uma questão de mitologia comparada e falava um pouco sobre as mitologias. E ali, quando ele estudou, eu escrevi um pouco a mitologia egípcia, a mitologia grega, a romana, a nórdica, a celta, a nórdica acabou falando muito bem comigo sobre aquela coisa de você pagar o preço por aquilo que tu quer. Então, porra, tu quer conhecimento? Beleza, vai ficar nove dias pendurado numa árvore sem comer e sem beber. Porra, tu quer mais conhecimento? Beleza, tu vai dar um olho, sabe? Então, essa coisa de você ter que pagar o preço, você ter que correr atrás, você ter que por si só para poder conseguir as coisas, isso acabou falando muito comigo. E aí, eu comecei a estudar mais essa coisa de mitologia nórdica, obviamente, acabei vendo a coisa de runa, e aí você começa a pegar livro, mais livro, mais livro. Eu tinha a vantagem de que, apesar de, na época, não ser, assim, a gente ter começado, 20 anos atrás, a gente já tinha alguns livros chegando por causa da matriz também no Brasil. Eu tinha a vantagem de que eu conseguia ler algumas coisas em inglês, então comecei a pegar algumas coisas mais diferentes. que só eram disponibilizadas aqui fora, comecei a ler cada vez mais, e depois disso aí eu não parei. E aí, nessa coisa toda, tipo, hoje, toda a minha parte de religiosidade, apesar de eu não me considerar as atu, ela é baseada numa pegada mais nórdica. Então, eu tenho as minhas comemorações, as formas que eu interajo com a minha religiosidade, elas são, de certa forma, baseadas na mitologia nórdica e nos conceitos nórdicos, mas eu não me considero as atu, e também uma outra pergunta que normalmente a galera faz quando acaba a gente falar com a galera que segue essa coisa de meus vídeos, e eu não acho. Bom, então, para começar, vou abrir com a primeira pergunta de todas, que é assim, quais são os livros ou fontes que a gente tem de mitologia nórdica? Então, antes de começar a explicar de runas e tal, como é que você começou o teu estudo e o que a gente tem fiel de mitologia nórdica hoje em dia? A sua pergunta, ela tem uma pegadinha, porque quando você bota a palavra fiel, eu tenho que responder assim, cara, nada eu posso dizer 100%, porque todos os materiais que a gente vai falar, sejam eles as edas, as sagas, os programas múnicas, eles passaram pela mão de vários autores. E você tem o problema de que muitos desses autores, ou, quando a gente for mais para perto, editores, são cristãos. Na verdade, por exemplo, se a gente for pegar Lader Vinicius, por exemplo, as edas, você tem a eda do Snorris Lutson, ele fala que ele era cristão. E aí você fala assim, caralho, mas é um cristão falando, teoricamente, dos ancestrais e do que eles acreditavam. Então, assim, o que é 100%, o que é totalmente fiel, é muito complexo. Assim, a gente não tem como afirmar 100% de certeza de nada quando a gente fala em termos de povos nórdicos. Esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem algumas coisas aí que são, vamos dizer assim, os materiais com a maior taxa de fidelidade, que a gente pode dizer, que a gente consegue encontrar em relação aos temas nórdicos, que são basicamente categorizados em três grupos. A gente tem as edas, que são duas, a gente vai falar mais delas daqui a pouco. A gente tem as sávias, que é uma série de livros e com temáticas diferentes e diversas outras coisas. E a gente tem os poemas múnicos, que são, de certa forma, a base do que, ou deveriam ser a base, de quando você vai começar a estudar números. Então, a gente tem esses três tipos de fontes. Deixa eu botar o celular para parar de tocar, porque senão a gente vai ter coisa que ir. Vamos lá. A gente tem três fontes. Essas três fontes, a gente tem os poemas múnicos e a gente tem as edas e as sávias. Esses são, teoricamente, os três grupos fiéis, vamos dizer assim, que a gente tem de material para poder falar sobre mitologia nórdica. E todo o que a gente tem de conhecimento, tudo o que a gente vê de livros, seja, por exemplo, o próprio Neil Gaiman, ele se baseou basicamente nesses escritos para poder escrever o livro dele sobre mitologia nórdica. Na verdade, qualquer coisa que a gente veja o livro de mitologia nórdica, ele vem basicamente desses três grupos de livros que a gente vai ter. Eu vou começar já falando assim, já para poder entrar e explicar um pouco melhor. A gente vai falar das edas primeiro. O que é as edas? As edas são dois manuscritos medievais, que a gente tem um que é chamado de eda prosaica, ou seja, a eda em prosa, e a gente tem a eda poética. Eles têm algumas semelhanças, ambos foram escritos por volta do século XIII, século XII e século XIII, apesar que há um consenso entre todos os acadêmicos de que ele contém material que foi escrito antes disso. Então, é muito provável, inclusive, que alguns desses materiais sejam simplesmente do que as versões, vamos dizer assim, escritas, os registros escritos de tradições orais que você tinha antes. E isso, inclusive, pode gerar certo problema pela questão, a gente já tem que falar daquela questão que eu dava no Piel, já começa por aí, porque se é uma coisa que foi registrada, tipo, dois séculos depois de algo que era uma tradição oral, é aquela coisa, tipo, a tradição oral, que aumenta um ponto, aumenta um ponto, então a gente não sabe, por exemplo, se a própria tradição oral se foi se modificando até o que aquela pessoa, vamos dizer assim, escutou, para aí sim poder registrar. Então, ainda tem essa questão. questão. E aí tem uma coisa interessante que as edas, elas são basicamente a base de todo o conhecimento escáudico, que seria que for aqueles, os venestrais, os barbos, que a gente vai ter para essa coisa da parte mórtica. Como eu falei, são duas, a gente tem a eda prosaica e a eda poética. Quais são as diferenças entre elas? A eda prosaica, ela é a eda dos Noris Lutson, e ela tem uma característica muito interessante que é o seguinte, ela é praticamente um manual de poesia. Apesar dela ter histórias, apesar dela mostrar, ter alguma parte dos pontos, ela é basicamente um manual onde a ideia dos Noris Lutson era ensinar para qualquer um que quisesse ser um escáudico como é que você fazia a estrutura de versos para fazer esse tipo de coisa, para você criar uma poesia escáudica. E isso, uma coisa interessante é que tem muita questão sobre o verso aliterativo. Verso aliterativo, que inclusive os poemas muito usam muito, era um tipo de verso baseado em fonema. Então, você tem aquela coisa, por exemplo, em português a gente tem o rato roeu a roupa do rei de Roma. Fui no fast food comer frango com farofa, fritas. Isso são versos aliterativos. Você tem uma certa sonoridade em algum ponto onde você vai fazer um trabalho em cima dessa sonoridade para poder ter essa repetição. E outra coisa também que ele tinha a ideia de tentar explicar um pouco nessa enda prosaica era uma coisa chamada quimis, que é uma das coisas mais complexas que a gente tem quando a gente vai olhar para a coisa nórdica. Porque quimis nada mais é do que nomes bonitinhos que a gente vai dar para uma determinada coisa. E o problema todo é que toda a mitologia nórdica está cheia disso. Quando você vai pegar qualquer, sejam as edas, sejam os poemas lindos, sejam as propressadas, é muito comum você encontrar alguma coisa que não significa exatamente aquilo. É quase como se fosse uma charada sem ter realmente uma charada ali. como se fosse quase que às vezes um enigma, na verdade. Então, a ideia também da Eda Prozac era tentar explicar alguns desses quimis para, e não só explicar, mas também dar ideias, já que ele era um manual para você poder criar novas poesias, ele tinha a ideia de como é que você formava esses tipos de quimis. E a gente tem uma coisa interessante, a gente tem quatro manuscritos conhecidos, que eles tiveram sido copiados entre 1300 e 1600, e aí volta novamente aquela questão. Quando a gente fala de manuscritos que eram copiados, a maior parte desses manuscritos copiados, eles passaram pela mão de monstros copistas. E aí, quem já viu, por exemplo, como é que eram as letras que eram utilizadas naqueles manuscritos, que, de essas passagens, elas eram escritas com alfabeto romano, o alfabeto latino que a gente usa normalmente, só que com aquela toda, aquela pegada bonitinha de manuscrito medieval. E ali, para você confundir um G com um D, não ficava muito, não era muito complexo. E aí você pega numa língua que às vezes os caras não sabiam, porque muitos dos monstros copistas não eram letrados, eles só sabiam desenhar bem, vamos dizer assim, você ainda tinha uma pegada mais complicada, que não necessariamente ele sabia se ele gritava certo ou não. e a gente tem o que a gente tem dentro dessa aí da prosaica são praticamente uma introdução e a gente tem três livros e agora vamos nós para os nomes bonitos que eu vou ler aqui porque, caramba, tem o Gil Gagnin que basicamente fala sobre a criação e a destruição do mundo, então é basicamente como é que a, vou botar a gênese nórdica, o apocalipse nórdico, na verdade, a criação do mundo desde o da fusão entre, não fusão, mas do gelo de Nürferheim com o vapor de Muskelheim dentro de Gunungagap dando origem a Mimir e a Vaca Alnubla, assim como também o Ragnarok que seria a briga entre os deuses e o gigante de gelo e todo o resto e é isso tudo teoricamente sendo, chegando ao ponto de ser a destruição final do mundo, vamos dizer assim. Final entre aspas porque mitologia nórdica assim como muitas coisas, padrões ela é cíclica, então basicamente é fechar o ciclo daquela era de deuses e teoricamente Balder começando uma nova era, vamos dizer assim. A gente tem o Skaldeski que é basicamente um diálogo entre Aegi que é um deus dos mares com Bragui que seria um deus de poeta, um deus da poesia e a gente tem o Ratatau que é a demonstração de sistemas diversos que foram utilizados e como é que eles eram construídos e por quê, qual era a formata, a métrica e tudo esse tipo de coisa. E isso era a Eda Prozaica. Tem até uma coisa interessante que durante muito tempo a gente só tinha, vamos dizer assim, conhecimento, vamos botar dessa forma, da Eda Prozaica. E aí o que aconteceu é que em 1643 achou-se um manuscrito que aí a gente viu que tinha uma outra Eda que passou a ser chamada de Eda Poética. Ela teoricamente seria anterior à Eda Prozaica. Então ela começou também algumas vezes a gente vai chamar que ela vai chamar ela de Eda Antiga. E basicamente, só para explicar essa questão de 1643 é que tem uma situação que um bispo teoricamente dá de presente para o rei da Dinamarca um determinado manuscrito. Esse manuscrito quando é começado a investigar ele teoricamente se vê várias coisas dentro dele inclusive essa Eda Poética. E aí esse livro é chamado de Codex Redius que teoricamente tem toda uma coisa de ele depois pegou fogo onde ele estava mas a gente tem algumas cópias dele que foram guardadas. Então basicamente a gente tem um encontro dessa Eda Poética só em 1645. a gente não tinha até esse momento vamos botar sim informação sobre ela. A Eda Poética ela já tem uma diferença a gente não sabe quem foi o autor dela inclusive a ideia de que teoricamente seriam vários autores e que depois eles só pegaram e juntaram basicamente reuniram esses livros todos que foram achados porque ele tem muito mais livros e botaram teoricamente como um compilado só. A gente tem também dentro dele um poema sobre a criação e destruição do mundo a gente tem lendas sobre heróis nórdicos como por exemplo Sigurd Bruhild Gunnar então ele vai ter algumas coisas e obviamente a gente tem ali várias coisas da própria mitologia nórdica por exemplo a formação de a construção do muro Loki falando mal dos deuses no jantar então todas essas histórias que a gente vê sendo contadas em outros livros seja por exemplo Nguyen ou tem um livro mais antigo chamado As Grandes Histórias da Mitologia Nórdica ele vai vir justamente desse basicamente desse conjunto deixa eu ver o que mais essa questão de como é que isso foi encontrado como eu falei a gente teve esse bispo de Skalhot é um bispo chamado Biondru Sveisson ele atribuiu esse manuscrito primariamente a um cara chamado Sam Munk mas depois houve um consenso entre os acadêmicos hoje em dia que teoricamente é muito mais provável de que isso não tenha sido escrito por esse sacerdote que ele é um sacerdote que viveu no século XII os acadêmicos até pela questão do tipo de diferenças de formas de escrita não só em relação a próprias idas mas em relação ao próprio Codex Reggio nesse livro completo que eles acharam eles dizem que teoricamente não provavelmente isso foi escrito por várias pessoas e depois só foi feito um compilado dessas histórias esse livro hoje o Codex Reggio ele ficou durante muito tempo na Biblioteca Real de Copenhagen na Dinamarca mas em 1971 ele foi devolvido à Islândia como tipo teoricamente toda essa coisa veio da Islândia e teoricamente e provavelmente em alguma guerra isso acabou indo parar na Dinamarca e aí foi devolvido para a Islândia onde ele é guardado hoje com todos com todas as regalias vamos botar assim de um livro que teoricamente pertence à história do que hoje é parte ali da Islândia e toda essa área de povos nórdicos ali dos países nórdicos dos países caninados eu estou falando assim se tiver alguma pergunta galera vai mandando peguei a metralhadora aqui o outro livro que a gente o outro conjunto de livros que a gente tem como eu estava falando são justamente as sagas e as sagas elas já são muito mais plurais do que as próprias edas em si as sagas nada mais são do que são histórias em trozo onde ela tem temas diversos ela não é uma coisa específica a gente tem por exemplo lendas escandinavas pré-pagães a gente tem por exemplo informações sobre santos e sacerdotes tantos escandinavos quanto de outros lugares a gente tem histórias sobre reis escandinavos política islandesa a gente tem alguns tipos de coisas como romances de cavalaria tanto alguns que eram parte da 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 Europa continental como também das que eram compostas ali localmente pela parte do baterno e coisa do tipo elas são escritas em old north islandês elas não são escritos em rúnicos como a galera às vezes acredita na verdade assim escrito rúnicos a gente não tem tá galera o que a gente tem de coisa única escrito mesmo são as pedras tá é um ponto que eu acho que vale a pena comentar elas foram escritas normalmente em prosa tá mas elas têm similaridades com o que a gente é chamado normalmente de poesia épica ou também é muito comum eles terem apresentação de versos aliterativos novamente como a gente estava falando das edas a gente também tem a mesma coisa similar em relação às sagas elas são normalmente baseadas em tradições orais então você tinha as histórias que o povo ia contando e aí teoricamente houve um determinado ponto e começa a se fazer um registro escrito dessas histórias né antes da gente ir pra pra segunda parte faz um resuminho de quais são os conteúdos dos três livros dos edas tá a gente vamos lá a gente tem a Eda Prozaica que como eu falei a Eda Prozaica é uma introdução e são três livros que é o Guignaug 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 que é a criação e destruição do mundo a gente tem o Skald Sparmal que é um diálogo entre a Eguir e Bragu e a gente tem o Ratatau que é nada mais do que uma quase explicação de como que se faz versos aliterativos explicação de Obuskinis e coisa do tipo isso é o que a gente tem na Eda Prozaica na Eda Poética são muito mais livros eu não vou lembrar de todos mas a gente vai ter o Locacena o Ignis Falmin isso e é tudo nome complexo que eu não vou lembrar agora todos de cabeça mas é basicamente assim tudo que não está vindo na Eda Prozaica ela vai vir na Eda Poética e aí a gente tem toda a parte de mitologia basicamente vai estar nesses dois pontos ok beleza então seguindo com as sagas um dos grandes problemas das sagas e que a gente tem na verdade de qualquer coisa em relação à mitologia norte que também de certa forma isso é Eda é separar o que é o que é registro histórico do que é ficção e isso e isso é um problema complexo pra caramba na verdade a gente tem esse problema até hoje tipo há-se um debate muito grande por exemplo até onde a figura de Ragnar Lothbrok é uma figura mítica é uma figura real ou é uma mistura dos dois até onde ela é uma figura real que existiu que durante muito tempo teve algumas coisas mas que até onde por exemplo algumas ações ou os feitos que teoricamente são atribuídos a ele na verdade não são feitos que foram outros caras que fizeram mas que por uma questão de agradecimento de um herói você teoricamente atribuir aquilo para aquele herói em si então existe um problema muito complexo de você separar e o problema todo é não tem muito como eu falei a gente não tem muito registro então até para você conseguir fazer essa separação é complexo e isso nas sagas é muito muito grande a gente conseguir ter esse problema a gente tem a questão de que a maior parte dos manuscritos que a gente tem das sagas eles estavam ou na Dinamarca ou na Suécia assim como muitas coisas muitos desses manuscritos foram parar principalmente na Dinamarca mas até por aquela coisa que isso fazer parte vamos dizer assim da história principalmente da Islândia muitos desses manuscritos foram devolvidos para o governo islandês então por exemplo a maior parte dos manuscritos das sagas que a gente tem hoje eles também foram devolvidos para o governo islandês que é onde hoje eles estão e essas sagas elas são consideradas que elas foram escritas aproximadamente no século III ou seja toda essa parte de mitologia nórdica ela vai acabar tendo mais ou menos até porque a Era Viking ela começa ali no final do século VIII 793 e ela vai ao que muitos consideram entre final do século XI e final do século XII então muitos desses escritos eles são mais ou menos nessa época porque depois a gente já considera que acaba a Era Viking até porque pela cristianização dos povos e coisas do tipo e aí a gente tem um ponto de que essas sagas tem essa questão de serem baseadas em tradições orais mas há também um estudo que está sendo feito hoje principalmente pela parte acadêmica que fala um pouco sobre se na verdade essas sagas na verdade não eram simplesmente uma forma uma das expressões de criações artísticas que você tinha do povo naquela época e que teoricamente são as que chegaram até nós alguns inclusive vão falar que na verdade o momento em que você tem esse registro escrito dessas sagas justamente por ter essa ideia de ser uma expressão do autor que está ali da pessoa que está registrando a história até onde aquilo ali também não é uma transcrição mas sim uma expressão daquilo até onde de repente ele próprio não engrandecia aquilo ali para transformar aquilo ali numa coisa um pouco mais épica tipo assim ninguém vai querer ler um livro teoricamente do cara que foi ali e matou o cara onde que está a sensação de ser épico de um grande herói coisa do tipo então ainda tem esse debate se além disso ser baseado numa tradição oral se não há uma certa um certo engrandecimento desses heróis na hora que há a passagem do formato oral para o formato escrito e essas sagas elas são a maior parte elas se passam pelo período histórico das próprias sagas que elas são contadas entre 930 e 1030 e há um debate sobre datas certas mas a maior parte delas pelo que a gente consegue achar de registro histórico e documentação e todos os testes que são feitos pela academia para poder ver datação de coisas e coisas do tipo da datação do documento elas foram escritas normalmente entre 1190 mais ou menos até 1320 então a gente tem nessa época aí e aí novamente aquela coisa entra a coisa toda de manuscritos copiados que vão passar pela mão de escopistas e aí os que eram letrados às vezes podem ter certas modificações para poder se tirar algumas coisas apesar que eu falei de pós-sagas a gente ainda tem esse pequeno detalhe elas não falam apenas exclusivamente de coisas pré-cristãs ou só da escandinávia a gente tem por exemplo falando por exemplo sobre santos então tipo você vê que já nesse ponto das sagas você já começa a ser justamente depois da cristianização você já começa a ter uma meio miscigenação vamos dizer assim entre a cultura do que que era tipo você contar de uma forma que os povos gostavam vamos dizer assim que o povo gostava da forma da saga você contar uma coisa cristã então até mesmo existe um debate se isso já não foi uma forma que foi encontrada pela própria igreja para poder tentar começar a mostrar para o povo que olha nós também temos histórias boas nós também temos santos que fazem coisas miraculosas heróis quase heróis que vocês têm entendeu então há ainda um debate muito grande sobre isso então se falou já das edas das sagas e aí a gente tem a terceira classificação que seriam os poemas rúnicos o que que é um poema rúnico basicamente existe aí a gente vai entrar assim para um ponto o Marcelo que assim é bem interessante porque o que acontece é o seguinte quando a gente fala de runa hoje a gente já vai pensar em runa como um oráculo em runa às vezes como uma ferramenta de trabalho mágico a gente tem esses usos hoje bastante difundidos vamos botar dessa forma só que a gente tem que levar em consideração o ponto que eu falo assim para todo mundo que é o seguinte runa a gente não tem como provar que elas eram usadas de nenhuma dessas formas antigamente pelos registros históricos que a gente tem acesso a gente vai ter lá no Havamau por exemplo Odin falando que ele fazia magia com runa mas é isso não tem muita informação e se a gente levar em consideração que a gente está falando de um documento que é basicamente um formato de conto de uma mitologia a gente ainda pode ter algumas argumentações sobre até onde isso é realmente um fato ou até onde isso teoricamente era só uma forma de contar a história da mitologia afinal de contas a gente não tem hoje uma descrição de quem criou as minas ou coisas do tipo então teoricamente dar um sentido místico para ela uma criação mística faria de certa forma um certo sentido o que a gente tem que é chamado os poemas únicos é um conjunto de versos aonde cada letra ou cada runa no fim das contas vamos botar dessa forma ela tem um certo verso associado a ela que dá teoricamente uma ideia do significado daquela runa o problema é que existe um grande debate que é o seguinte até onde isso não era apenas uma forma até porque versos aliterativos lembrando versos aliterativos são versos que tem uma estrutura a ter uma repetição de um determinado fonema para você lembrar então existe um debate até onde isso não era um simples verso de forma a fazer você aprender ou absorver melhor a informação daquela runa qual era a sonoridade até porque runa diferente do que a gente tem de letra no alfabeto latino vamos botar assim ela era uma representação gráfica de um fonema inclusive por isso que quando a gente tem a gente tem hoje vários alfabetos rúnicos mas os dois principais vamos dizer assim que a gente tem aí vendo a galera usar é o El de Futark e o Yang de Futark a gente tem justamente isso a gente vai ter a questão de que você tem o El de Futark que teoricamente cada runa tinha praticamente representação de um som eu digo praticamente porque algumas runas poderiam ter representação de dois ou mais sons vamos botar assim mas quando você vai por exemplo o Yang de Futark isso é ainda mais claro você tem várias runas que adquirem sonhos de um ao determinado fonema de acordo com a posição que ela está ou de acordo com a palavra de acordo com algumas regras gramaticais que foram criadas então a runa nesse sentido existe um debate se teoricamente esses versos se esses poemas rúnicos nada mais eram do que formas de tentar fazer você se lembrar de qual era a sonoridade que elas tinham então o poema rúnico basicamente se a gente tiver que definir ele é um poema onde você vai ter versos que explicam vamos botar dessa forma o significado de cada uma das runas é o que a gente tem acesso hoje se a gente for seguir pela ideia de que alguns acadêmicos apresentam que nada mais era do que formas da galera absorver teoricamente isso nada mais é do que A de amor B de baixinho C de coração seria isso o problema todo é que quando você começa a olhar até mesmo algumas outras alguns outros alfabetos como por exemplo alfabeto hebraico cada letra tem só seu próprio significado imitido em si e aí você começa a fazer talvez algumas possíveis analogias aonde cada runa tem também o seu significado e a gente tem poemas que explicam quais são esses significados então começa a ser muito prático vamos botar assim a gente começar a fazer correlação e aí a gente pode começar a olhar então a gente entendendo o que são poemas rúnicos no geral a gente pode falar porque temos três poemas rúnicos nós temos o poema rúnicos anglo-saxão por algumas pessoas também chamado de old english a gente vai ter o poema rúnicos norueguês e a gente vai ter um poema rúnicos islandês e eles tem algumas diferenças entre si o poema old english ele é mais ou menos entre o século 8 e o século 9 é o que se acredita que mais ou menos ele foi escrito ele tem se eu não me engano são 29 porque ele teoricamente trabalha com o yang futork que teoricamente vem logo depois do elder futark ele tem 29 letras e aí você vai ter essa coisa de cada uma ter um fonema e toda essa possível correlação ele tem uma coisa interessante sobre essa questão do poema rúnicos anglo-saxão que é o seguinte ele foi preservado no manuscrito do século 10 é o que a gente tem hoje acesso esse manuscrito é chamado de Cotton Otto B 10 que na folha 165A e 165B e ele foi ele estava na biblioteca Cotton de Londres na Inglaterra só que em 1731 esse manuscrito ele foi perdido no incêndio a sorte é que teoricamente anos antes em 705 um cara chamado George Hikes ele tinha feito uma cópia desse manuscrito e a questão é que essa cópia não é uma cópia mas tipo todas as formas todas as edições que a gente tem desse poema hoje são baseados na cópia desse George Hikes então é inclusive um debate aí que tipo muita coisa que às vezes a gente tem ali nos poemas rúnicos hoje se realmente tinha no original ou não a gente não sabe a gente só tem essa cópia uma das coisas por exemplo que a gente pode falar que assim é consenso entre os estudiosos é que o Hikes por exemplo ele é o cara que coloca as runas na frente dos poemas então teoricamente já é um debate que a gente tinha acesso às runas a gente tinha elas mas que no manuscrito original as runas não estavam ali colocando exatamente quais eram as runas para cada poeminha que a gente tem obviamente que por uma questão de a gente ter acesso a algumas estruturas por exemplo algumas pedras rúnicas ou alguns materiais registrados vamos botar assim que tinham as runas a gente conseguiria fazer uma correlação do poema e tudo mais até pela questão do verso literativo mas há um debate sobre por exemplo se de repente não há erro se existe inclusive alguns pontos que teoricamente é considerado que ele se confundiu e escreveu o nome errado tem runa que por exemplo é fato que ele trocou então tem um monte de debate a gente ainda tem outra coisa por exemplo que para algumas runas ele fornece algumas variantes de como é que poderia ser forma escrita e aí basicamente é variante entre forma do Elder Futark do Young Futark coisa do tipo e a gente ainda tem alguns pontos de que tipo você vai ter algumas runas que tipo não fazem parte do Elder Futark e aí tem um debate com as funções do Young Futark mas teoricamente não faziam arte da mesma época então há uma série de debates sobre por exemplo qual é a fidelidade do próprio manuscrito do George Hikes em relação ao original o problema todo é que esse é o único que a gente tem então a gente já faz por isso que eu falei no início da conversa que a questão de fidelidade ela é muito complexa porque basicamente a gente não tem vamos botar assim algo que a gente possa falar assim olha isso aqui é 100% certo e isso vai ser praticamente para tudo o Nori Guês o Nori Guês ele vai ter uma estrutura um pouquinho de nada diferente ele é ele foi destruído também no século XIII mas ele é preservado numa cópia do século XVII ele usa a métrica escáldica a única questão é que ele tem uma estrutura que é até bem fixa no poema norueguês que ele apresenta duas linhas sendo que uma primeira linha ele tem o nome da runa uma pequena descrição e aí depois ele vem uma segunda linha que ela é rimada que pode fornecer algumas informações adicionais ao assunto a runa em si o problema todo é que tem algumas que teoricamente parecem não ter nada a ver e aí você tem que entender um pouco ou tentar buscar um pouco qual é a possível se tem possível que inis ou da onde está vindo aquela informação para você poder entender o poema Norueguês que acaba sendo um dos poemas mais simples um detalhe é que ele é baseado no Yangfue Park então ele vai ter menos runas então por exemplo tem algumas runas que a gente não tem isso também vai acontecer nos landês a gente não vai ter essas mesmas informações no poema melhor colocando a gente tem algumas runas que a gente só vai ter a descrição delas vamos botar dessa forma no poema anglo-saxão no poema norueguês e no islandês a gente não vai ter elas também lá e quando a gente vai para o islandês a gente tem já uma coisa um pouquinho melhor a gente tem quatro manuscritos que teoricamente tem esse esse poema acredita-se que todos eles são datados do século XV o que teoricamente já denota novamente o problema que se eles são do século XV é muito possível que eles sejam cópia de alguns outros manuscritos e onde esses manuscritos foram modificados a gente não sabe dizer uma coisa que é interessante é que a gente junto com o poema islandês a gente tem uma coisa chamada abecedário normântico que nada mais é do que quase um poema rúnico para algumas runas mas assim ele é muito simplista ele é basicamente o nome da runa com uma pequena frase às vezes nem só uma frase é quase que uma palavra e a gente tem um ponto que o poema islandês ele já vai trabalhar com uma forma um pouco diferente ele não trabalha com verso literativo o poema islandês ele vai trabalhar basicamente com uma forma de verso que o nome é vou pegar aqui para ler porque eu não lembro de cabeça é porque também Liodataktri nomes islandeses vamos lá que basicamente ele vai ser quase como uma estrutura de enigma ele te passa uma série de pequenas dicas vamos dizer assim sobre o que seria aquele poema e aí ele vai depois teoricamente pegar e normalmente que a gente vai encontrar nos poemas islandeses e aí entra-se muito também no debate se isso estava no original ou não é basicamente a resposta que seria para tal enigma com uma palavra normalmente relacionada a algum tipo de liderança tipo um rei um governador ou às vezes um nome de um próprio rei com o fonema daquela runa que está relacionada e aí basicamente ele vai seguir com todas essa estrutura sendo que as ilhas ímpares as linhas ímpares elas vão ter versos aliterativos ainda ela tem uma questão de versos aliterativos que quando a gente acaba trazendo em tradução normalmente não vai ter mas ela tem uma questão de versos aliterativos entre as linhas ímpares e as linhas pares e aí tem uma brincadeira de como é que elas interligam-se entre si para poder formar a forma de música inclusive esse nome o Lyo da Tahar ele é uma coisa que significaria se a gente fosse traduzir como métrica de música ou balada então você tem essa coisa de ele realmente tentar ter uma coisa de sonoridade para poder gerar isso de uma certa forma e esses três poemas se a gente for parar para analisar assim de uma forma muito vou botar indo tentando e ao mais profundo possível do que a gente tem acesso hoje isso seria o que a gente tem de acesso de registro mais puro em relação ao que que seriam as linhas e esses são os três poemas e então hoje se a gente for parar para olhar assim o que a gente tem de acesso à mitologia nórdica a gente tem as edas a gente tem as sagas e a gente vai ter os poemas rúnicos algumas pessoas vão dizer que o poema rúnico não fala exatamente da mitologia em si mas como você quando você vai acabar estudando mitologia você vai acabar querendo entender um pouco sobre runa esse seria de certa forma a fonte primária de conhecimento que a gente deveria estar buscando eu estou com uma pergunta aqui do Paulo Sérgio ele fala assim qual que é a sua visão sobre o alfabeto de notumbria notumbria é notumbria assim eu vou ter que perguntar eu vou ter que responder com a pergunta em qual sentido porque a gente tem um problema a gente tem uma cacetada de alfabetos a gente tem por exemplo os quatro mais básicos a gente vai ter o Young Futark o Elder Futark o Young Futark o Futark o Afador expandido a gente vai ter o medieval e depois disso a gente vai ter vários alfabetos que foram sendo criados baseados nesses beleza o alfabeto de notumbria em qual ponto que você está querendo dizer o que eu acho deles porque assim quando a gente vai falar de formato oracular normalmente o que a gente vai encontrar como tendo o uso é o Elder Futark então assim beleza a gente tem vários alfabetos inclusive existe um debate na academia sobre como é que eles são divididos porque alguns são divididos como esse é um alfabeto rúnico e esse é um alfabeto similar a rúnico então ainda vai ter esse debate mas qual ponto exatamente você está querendo saber do alfabeto de Nortumbria anotando ele vai fazer tem outra pergunta também quais temas são abordados no EDA do diálogo entre Aegir e Bragui eita agora te lembrar porque tipo é tanta coisa que eu não vou lembrar agora de cabeça eu não vou lembrar não vou lembrar de cabeça agora bom sem problema e desses aspectos que vão dos poemas é o que ele coloca na forma oracular e magicamente aí é que está tipo algumas pessoas vão dizer que ele é nada mais é do que uma extensão do Elda Futark a questão é a seguinte se a gente for parar para olhar o próprio poema rúnico o anglo-saxão ele vai dar alguns significados para algumas dessas runas porque elas fazem parte desse alfabeto do expandido a questão eu particularmente eu uso apenas o Elda Futark porque o que acontece se a gente for parar assim aí vai muito também o que funciona para cada um eu já vi por exemplo tem gente que gosta de trabalhar com o Young Futark porque teoricamente se acha mais confortável nesse ponto vamos dizer assim qual é a questão existe um ponto que é tipo assim como a gente não sabe quem criou o primeiro alfabeto único que seria o Elda Futark existe aquele debate se teoricamente até onde aquela coisa da revelação mística que Odin tem não faz sentido eu vou dizer eu vou dizer o seguinte eu não posso nem afirmar nada em relação às runas de Nortumbria porque acaba que justamente porque o Elda Futark funciona sempre muito bem para mim foi que eu sempre comecei a estudar eu nunca parei para utilizar ele seja ele no formato oracular ou magisco eu vou te dizer se funciona porque assim ainda tem esse problema as runas em si a gente não tem nenhuma informação concreta que eles usavam como oráculo ou como forma de instrumento magisco então tipo assim a gente já faz uma coisa que de certa forma poderia ser considerado como uma reconstrução do que a gente tem acesso hoje se você está usando as runas de Nortumbria e está funcionando para você seja em forma de oráculo ou forma magística eu acho que é válido vamos botar assim o problema é que para mim as 24 do Elda Futark sempre funcionaram por isso eu não senti necessidade de expandir elas com a expansão que vai das runas em alguns adxões Gusto Eidi a partir de que ponto que as runas deixam de ser só um alfabeto e se tornam um oráculo a gente tem em mais ou menos 1600 a gente vai ter o André Bures pegando e começando a fazer todo um estudo sobre as runas e aí ele inclusive cria lá o próprio sistema dele que ele chama de Aldo Runes e ele vai falar um pouco sobre como é que baseado nas próprias runas originais dos Nóticos ele começa a dar a ideia de que as runas seriam de certa forma um portal para você acessar uma determinada energia e essa explicação dele eu acho ela muito magnífica porque tipo assim é muito interessante você pensar se a gente for pensar assim eu acho que você tentar explicar tipo acessar uma energia você precisa de ter alguma forma de fazer uma conexão e você ter alguma coisa que simbolize essa conexão teoricamente facilitaria você conseguir ter acesso àquilo é tipo eu não consigo chamar alguém se eu não souber o nome dele vou ficar falando ou fulano ou ei você aí de repente nunca vai olhar então a forma que ele coloca de ser um portal para uma energia já teoricamente construído e tudo mais eu achei muito interessante só que interessante é que nem ele fala sobre a questão do uso oracular a gente só vai ter a ideia de começar a formar ou pelo menos isso ser realmente descrito como uso oracular a gente vai ter isso mais ou menos na década de 70 ou seja 1970 mais ou menos onde um autor chamado Ralph Bloom escreve um livro onde ele coloca o oráculo das runas e isso começa a ter uma profusão muito grande obviamente que talvez em algumas sociedades secretas isso já era utilizado a gente não tem como saber até porque o nome já diz era sociedade secretas mas o que a gente tem de tipo vindo a público isso começando a ser divulgado dessa forma muito grande a gente começa isso com Ralph Bloom mais ou menos na década de 70 ou seja uma parada que a gente tem 50 anos não é nem uma parada muito antiga assim oficialmente fielmente falando e a partir dali a gente tem vários autores que começam a tentar utilizar essa ideia essa coisa de utilizar dessa ferramenta das runas como oráculo e aí eles começam a se basear e aí obviamente se elas podem ser utilizadas como oráculo porque não você utilizar como ferramenta mágica e aí você começa a ter toda essa vamos dizer construção desse tipo de ideia é recente é recente eu queria te perguntar assim para a gente fechar sobre os desafios dessas traduções todos esses livros para a nossa língua porque na verdade são várias traduções é a tradução da tradução da tradução então como é que você vai saber se o cara está chegando lá no que o autor quis dizer de verdade ou se você já não está passando pela versão do monge que partiu da outra versão como é que os acadêmicos debatem sobre esse esse aspecto de tipo quanto de verdade tem nesses textos não sabe essa é a resposta mais simples a gente não sabe assim a gente não tem como afirmar com 100% certeza absoluta de que teoricamente a gente está chegando próximo ou não o máximo que a gente consegue de certa forma fazer é a gente tentar se aproximar o máximo possível mas a gente também tipo a gente não sabe se a gente está certo ou está errado e isso é um debate grande quando a gente vai pegar traduções assim existe uma série de debates aonde o próprio a própria não a gramática mas a própria o número de palavras que você tem para determinadas coisas até onde a gente consegue se aproximar disso não por exemplo o islandês tem 13 palavras diferentes para gelo porque os caras tem tanto gelo lá que tipo cada tipo de gelo tem uma determinada palavra então se a gente traduz por exemplo qualquer um desses 13 dessas 13 palavras de gelo em islandês para a gente vai ser gelo então assim a gente ainda tem essa problemática de com extensa o nosso vocabulário para poder incorporar tudo aquilo que eles tinham então a gente não a gente não tem como afirmar 100% de certeza em nada sobre essa questão das traduções é fato que com o conhecimento às vezes seja das runas das mitologias de como é que isso trabalha você às vezes vai olhar para umas paradas e você fala assim pô isso aqui está meio estranho isso aqui não parece ser isso e aí você tem que começar a cavar um pouco e aí nessa coisa de você cavar é quase um poço sem fim porque novamente você vai chegar num ponto que você vai travar porque novamente a gente vai chegar naquele ponto que a gente está trabalhando com cópias de manuscritos que foram modificados nos próprios poemas rúnicos por exemplo você vai ter alguns pontos e teoricamente vai estar lá pô Cristo Cristo fez a terra e você porra num poema rúno por que está falando de Cristo aqui caralho não faz sentido não tem Cristo não está nem na mitologia nórdica então por que isso está aqui esse por exemplo é um dos exemplos mais claros que a gente sabe que houve por exemplo uma possível detrupação do poema e aí no caso eu sou fã do poema rúno com anglo-saxão acho que é o anglo-saxão no caso há uma possível não possível mas uma provável detrupação do poema clara ali porque não faz muito sentido você ter um poema no meio da parada está falando sobre Cristo então a gente não tem como ir 100% de certeza mas a gente tem que se aproximar o máximo possível e tentar entender o porquê daquilo ali entendeu quando você isso inclusive foi um ponto que eu acho que talvez uma das grandes diferenciais do que a gente está fazendo no curso agora quando a gente começou a preparar a ideia do curso que eu vou dar agora em fevereiro a gente começou a pensar em como é que a gente ia trabalhar essa questão das runas e aí eu falei cara não em vez de seguir autorada autobeira autossê eu quero tentar seguir pela parada mais fiel que eu tenho que seriam os poemas múnicos e aí eu falei assim tá beleza então vamos tentar entender as runas por cada um dos seus poemas vamos tentar olhar para elas por cada uma das suas possibilidades e aí tem um ponto muito interessante que é eu comecei a tentar olhar os poemas únicos que a gente tinha de traduções e no próprio Brasil a gente tem praticamente três traduções se eu não me engano mas alguns pontos delas não ficavam claros para o leitor inclusive para mim o porquê do autor ter escolhido determinadas palavras para poder traduzir o poema e aí você começa a tentar entender disso e tipo para mim aquilo não era o material que tipo eu gostaria de entregar para a galera que fosse fazer o curso eu falei assim não beleza então eu vou ter que fazer uma parada meio louca eu vou fazer a minha própria tradução do poema e aí o que foi maluco eu peguei os poemas um pouquinho de nada que eu conseguia pegar de parte de gramática e vocabulário de islandês para inglês sete fontes diferentes em relação ao poema para poder daí sim eu conseguir fazer uma tradução que eu me sentisse confortável entregar para a galera que vai fazer o curso então tipo a minha tradução está totalmente certa eu não vou dizer isso porque eu não tenho conhecimento profundo nem de islandês nem de norueguês nem de islandês então eu não consigo avaliar se a minha tradução está 100% correta mas baseado no que um pouco que eu tive de acesso de dicionário de islandês ou de norueguês antigo de Old North para inglês e aí o conhecimento da língua em si que eu vinha trazendo e comparando com essas fontes todas eu fui trazendo uma um grande arcabouço para poder traduzir e aí tem uma coisa até interessante aqui em alguns pontos justamente por eu ter tentado não só pegar as traduções do que a galera fez mas até mesmo ter ido um pouco mais além ter tentado vir no original eu vi por exemplo que algumas coisas que às vezes a galera traduz seja para inglês seja para português por exemplo tem algumas coisas que tipo não necessariamente são o que a galera coloca por exemplo em alguns pontos a galera coloca tipo senhor com a ideia do Deus cristão e aí quando eu fui buscar a parada na raiz da palavra eu vi que tipo não necessariamente precisava ser poderia ter uma outra tradução e que às vezes outra tradução até faria de certa forma um pouco mais de sentido no contexto do poema então aí o negócio começou a andar um pouco diferente e aí não só isso porque a ideia do curso é que apresentar o porquê dos poemas apresentar o contexto cultural do porquê aonde aquilo ali se encaixava no contexto cultural que eles viviam como é que era o modo de vida aonde aquele poema faz sentido para o que eles estavam querendo para o dia a dia do povo e aí você pegar algumas dessas pequenas coisinhas que você vai achando nos poemas explicando por que elas serem do jeito que são por que a galera normalmente coloca senhor mas quais são as outras possíveis explicações quais são o que teoricamente o poema em si teoricamente tem um quimim aquela analogia vamos dizer assim de uma determinada coisa e você não faz muito sentido e aí quando você entende o significado do quimim o que aquilo teoricamente seria essa coisa esse quimim o que ele significa como é que aquilo ali teoricamente ganha uma perspectiva totalmente nova e ainda eu vou mais além assim não vou citar nomes mas assim me deixou muito chateado ou muito não é chateado mas a palavra é triste ver que algumas traduções que a gente tem no Brasil elas são praticamente traduções basicamente tipo quase jogam no Google e traduz porque algumas palavras em inglês elas podem ter mais de um significado e se você e tipo tem coisa ali que você vê claramente que tipo foi tradutor automático porque tipo a própria palavra às vezes não faz sentido dentro do contexto do poema então foi um dos motivos por exemplo de eu querer fazer uma parada que tipo eu falasse não isso aqui eu estou confiante isso aqui eu me sinto confortável de entregar para a galera que vai fazer o curso legal e é bom saber que também é algo limitado não tem infinitos textos então se você quiser estudar runas você tem uma fonte de bibliografia X e é isso aí é assim o que acontece muito Marcelo é que isso é bastante comum inclusive a galera às vezes me fala para mim qual livro você recomenda para começar a estudar runa como oráculo eu falo cara todos lê todos saiu um livrozinho do a tiazinha que lançou só na Amazon porque não tem uma editora para ela leia porque a questão é a seguinte a maior parte do que a gente vai encontrar de livros hoje eles são a definição das runas pela experiência do autor apesar de muito deles não dizerem tem muita coisa ali que é pura experiência deles e muitas vezes se você for ver o que teoricamente eles estão falando e olhar por exemplo os poemas únicos teoricamente não tem relação você não consegue encontrar relação entre elas tem algumas vezes que alguns autores vão dar um significado para a runa inclusive o formato como ela é porque essa runa aqui é porque o cara está fazendo isso e isso outro só que você não tem essa explicação vindo do poema você não tem vindo isso nada isso é pura experiência do próprio autor o grande problema é que a gente tem muito autor que faz o cara vem aí dá a carteirada e fala assim não, porque eu sou mestrando em germânica eu sou fica da galáxia em norueguês eu sou isso eu sou aquilo e aí o cara bota essa carteirada para você depois ele joga uma cacetada de formação que não tem teoricamente nenhuma fonte possível para a gente poder falar só que como ele deu a carteirada lá no início você fala assim não, o cara sabe do que está falando eu vou acreditar no que ele está falando mas tem muita coisa que é baseada na experienciação na forma de experienciar e vivenciar as runas para aquele determinado autor então assim você colocou achei que é extremamente importante de colocar porque você vai ver vários, vários, vários livros todos eles só eu devo ter uns 20 e poucos livros de runas aqui todos eles giram em torno das mesmas coisas é o autor às vezes o cara tem uma experiência às vezes a da Dragon Hood tem um tipo de experiência o cara está na Golden Dawn teve outro o outro estudou o Guido Von Leeds aí pega o outro mas no final das contas vai ser a experiência de quem está quem está jogando como eu brinco sempre com tarô para a Runa Vale também o livro mais importante vai ser o seu livro de anotações o resto é você procurar o professor o professor aqui que consiga te orientar para você sentir aquilo o que você está falando eu acho que é muito válido por isso que teve até uma galera que falou assim por exemplo eu não tenho conhecimento zero de Runa eu vou poder fazer legal o curso eu falei assim cara na verdade de uma certa forma não querendo vender o meu peixe mas de certa forma já vendendo o meu curso de certa forma ele é uma das paradas muito boas para quem está querendo começar porque tipo assim cara eu não vou assim obviamente que se em algum momento eu for botar alguma coisa de informação que é da minha experiência eu levanto a mão e quem participou por exemplo do Runitob era ano passado comigo ouviu isso eu levanto a mão e falo assim galera isso aqui eu estou parando agora nesse momento do que é de informação que a gente tem da Runa e estou dando a minha experiência por experiência eu posso dizer isso sobre esta Runa mas no curso a ideia toda é que tipo assim cara olha só ah e tal o significado cara vamos ver se esse significado consegue encaixar no poema e consegue encaixar na ideia do que a gente tem na Runa se não consegue a gente não vai considerar esse nesse momento como válido pode ser válido na sua experiência na sua leitura na sua vivenciação das Runes mas tipo eu vou tentar colocar um pouco esse limite do que a gente está conseguindo chegar como experiência e o que a gente consegue como conhecimento adquirido a partir de fontes que a gente pode considerar como fidedignas é esse que é o grande ponto estudar ali o poema do jeito mais mais antigo que você conseguia o mais próximo do que era mesmo e aí você pega cada autor vai falar uma coisa não tem é que eu estava brincando eu acho que com o Grola com você mesmo a gente estava conversando antes eu falei assim o dia que eu escrever o livro de Runa eu vou fazer igual o meu livro de Tarot eu vou pegar assim tem 60 autores cada autor falou isso divirta-se vou embaralhar o que cada um falou que é para você não se ficar influenciado esse autor faz isso esse autor faz aquilo mas o que fica legal de quem está escutando é pegar como as runas tudo que a gente pode chamar de neo-runas na verdade e todos esses símbolos esses portais já trazem uma bagagem um conhecimento de cada um então o real mesmo seria você estudar vários livros vários autores pegar um professor que tenha uma boa didática e praticar não tem jeito o runas é um oráculo que funciona para caramba eu recomendo muito assim ele é muito direto muito firme e ele não tem firula você jogou ele dá tapa na cara eu brinco falo que sai sai um viking dá uns tapas na sua cara e fala se arruma aí seu mané é por aí mesmo a gente tem aquela coisa que a gente sempre fala quando você vai fazer qualquer oráculo é tipo assim nunca faça uma pergunta que você não quer ouvir a resposta normalmente eu falo que para a Rúlia é tipo assim cara não faça pergunta porque senão você vai levar porrada mesmo que você goste da resposta ele vai dar porrada não tem como então tipo não tem meio termo até porque o modo de vida deles era assim e esse que é uma parada também que a gente fala um pouco com o curso não tem meio termo não tem tipo ah não sei se for ou é ou não é ou é preto ou é branco ou a gente vai ou a gente não vai não tem tipo ah não sei talvez não tem isso era um povo muito que aproveitava muita vida do que podia e fazia tudo com gosto e que ia porque queria e se era isso que eu quero é por isso que eu vou lutar para conseguir isso volto a repetir o Odin queria acesso às Rúlulas ele ficou pendurado nove dias e nove noites numa árvore sem comer e sem beber então assim eu já digo inclusive para a galera que quer aprender Rúlia que é o seguinte cara não vá achando que vai ser alguma coisa simplesinha fácil tranquila que não é é porrada na cara sempre que você está tentando trabalhar com isso e não tem outro jeito e os métodos de tiragem também cada autor define o seu e tem tantos métodos diferentes quanto tem de tarot praticamente cada livro de tarot tem um método diferente cada livro de runas vai ter um jeito diferente de você estudar inclusive na verdade se a gente for parar para pensar que a gente tem essa coisa de tirar como oráculo ela é bastante recente se a gente for parar para analisar o que a gente tem são acessos ao que a gente tem hoje só que eu falo o seguinte qualquer oráculo isso eu vou falar assim obviamente que em alguns oráculos isso não funciona por exemplo já uma seia funciona com esquema diferente mas por exemplo qualquer oráculo onde você tem essa coisa de você ter um símbolo para poder te dar uma resposta você pode fazer qualquer coisa qualquer sistema que você crie na sua cabeça você pode fazer ah não eu vou fazer isso aqui é para poder representar eu estou fazendo uma pergunta aqui que envolve cinco pessoas pô então eu vou tirar uma runa aqui para poder influenciar falar da pessoa uma para a pessoa dois você pode fazer isso nada te impede então assim eu acho que como é que se tira runas vai muito com o criativo você pode ser de acordo com a sua necessidade obviamente aquela coisa mais comuns a galera vai falar de três runas que é passado presente e futuro aí vai ter a galera que vai fazer ah não são nove vamos fazer uma tiragem com nove porque vão representar os novos mundos da mitologia nórdica e aí teoricamente cada um desses mundos vai dar determinada uma influência para você em relação àquilo aí vai ter uma galera que vai falar não vamos fazer com sete aí vai ter outro que vai falar não vamos fazer com cinco na verdade você vai assim a gente vai debater um pouco sobre também o sistema de tiragem mas assim a gente não pode nem fixar em uma eu por exemplo não tenho um sistema fixo normalmente o que a pessoa me quando eu faço normalmente tiragem é a pessoa me faz uma pergunta e eu vou pô beleza eu vou fazer a tiragem aqui e aí de acordo com o que teoricamente a pessoa perguntou eu vou tirar duas eu vou tirar três aí se aquelas três eu quiser ainda uma explicação de uma coisa eu vou tirar mais não tem muito isso não tem uma coisa fixa é muito livre vamos dizer assim não tem obviamente que quando você tem um sisteminha vamos dizer assim acaba facilitando porque você sabe o que vai o que você tem que interpretar de cada ponto mas vai muito do que você quiser fazer maravilhoso então acho que é isso aí qual que é o teu conselho para a gente finalizar aqui depois eu preciso saber também o conselho para quem está começando agora a estudar runas e no final você me fala como é que o pessoal te acha porque esse vídeo vai ser postado lá no futuro então o cara pode estar assistindo ele em 2022 23 24 então se esse curso vai ficar gravado como é que vocês fazem e como é que o pessoal pode te achar tentar pegar das perguntas que você fez lá do início bem recomendação para quem está começando agora eu vou dizer que primeira coisa apesar de eu falar para você ler todos os autores eu recomendo você não começar nem ser o segundo nem terceiro talvez nem mesmo até o quinto eu não recomendo o Guido Von List tá o Guido Von List para quem não sabe ele é um dos caras que foi uma das bases vamos dizer assim para algumas coisas do nazismo posteriormente e ele tem um sistema de runas que ele cria baseado parte nas runas que a gente tem acesso parte no que seria a ideia e entendimento dele das runas do do poema rúnico do Ratatau e basicamente a gente vai ter eu recomendo você ficar longe dele aí a gente vai ter os autores mais conhecidos que é o Edred Torxon barra Stephen Flowers né ele é bastante conhecido a gente tem livros dele no Brasil então falando em termos de Brasil é um bom início a gente tem o Ralph Bloom se não me engano o livro dele também temos em português a gente tem o Thomas Carlson que também tem o livro dele em português é a Mirella Faúr tem uma série de debates sobre teoricamente os livros dela porque teoricamente ela vai muito de questão de experienciação dela e tipo é a forma que ela apresenta algumas coisas muita gente discorda é no Brasil eu diria que esse talvez seriam assim basicamente as boas bases pra você começar e aí você acaba depois podendo começar a vir pra fora começar a ler coisas de Stephen Powell e aí você começa a ter os outros autores tem uma lista de autores que depois eu posso até passar pra você se você botar na descrição do livro se você quiser sobre os cíveis autores pra se estudar quando começa a pegar essas paradas obviamente que eu vou falar aqui pra quem quiser dar uma olhada tem um curso de runas que eu vou estar fazendo agora em fevereiro pra quem tá aqui na gravação da live dá uma olhada no chat porque eu mandei aí vou pedir pra mandarem de novo aí se for o caso aí mandei tem um chat aqui tem a inscrição do curso já com o cupom de desconto que vai estar ativo só durante a live e se você não tá na live forma mais fácil de me encontrar basicamente eu sou um dos sócios da Rod Studio então pelo site da Rod Studio você consegue encontrar algumas coisas nossas em termos de conteúdo a gente agora tá com o canal no YouTube o Lupus em Fábula que você também procurando você consegue achar facilmente deixo também uns links aqui depois pro Marcelo eu também tô nos grupos tanto do Mayhem quanto dos coisas dos grupos do Lupus em Fábula então acaba sendo uma forma fácil de me encontrar essa de certa forma acho que seriam as formas mais fáceis de vez em quando eu escrevo algumas coisas pro pessoal lá do Espelho de Circe e basicamente esse tá sendo a forma de você me encontrar com essas coisas meio de mais risco algumas vezes eu falo também algumas coisas no Twitter mas é raro basicamente tudo quanto é lugar você vai procurar por Samitri você vai me achar maravilha então eu vou fechar aqui só despedir da galera lá do YouTube e aí depois a gente começa aqui conversar um pouquinho mais então Custa brigadão valeu bem pelas explicações depois eu pego com vocês os dados pra colocar aqui no na descrição do vídeo então pra você que acompanha a gente até agora não esquece de deixar o seu like e tal a gente tá quase chegando em 10 mil então vou fazer uma live especial pra comemorar isso daí provavelmente a hora que eu postar isso aqui a gente já vai ter batido né porque a gente tá quase lá mas vale ainda assim valeu Custa de novo brigadão valeu Grola valeu Keller obrigado pessoal também que tá assistindo essa live e a gente se vê aí também no próximo bate-papo Mayhem e a gente se vê aí